Música Meu amor já está na hora da gente pensar em nosso futuro Já chegou o momento de nós exigirmos a felicidade Somos cegos em não perceber que Deus pôs nós dois no mesmo caminho Nosso amor é um tanto orgulhoso que embora juntos sofremos sozinhos Você é minha melhor amiga e também o meu maior amor Por eu ser de seu amor e seu amigo padecemos com a mesma dor Música Se podemos sorrir sem chorar e viver longe da solidão Para que afastar um do outro guardando no peito a mesma paixão Vivo sempre no seu pensamento e você está dentro do meu coração Você é minha melhor amiga e também o meu maior amor Por eu ser seu amor e seu amigo padecemos com a mesma dor Por eu ser seu amor e seu amigo padecemos com a mesma dor Música